NETIO BRITO Você machucou esse meu coração, pedindo que eu te esqueça Mas esse amor não passou de ilusão, são coisas da minha cabeça Será que você não consegue entender, que um grande amor não acaba assim Pra simplesmente chegar e dizer que é o fim Será que você não parou pra pensar, nas consequências da separação Será que você não tem medo de uma solidão Será que você não consegue entender, que um grande amor não acaba assim Pra simplesmente chegar e dizer que é o fim Será que você não parou pra pensar, nas consequências da separação Será que você não tem medo de uma solidão Será que você não consegue entender, que um grande amor não acaba assim Pra simplesmente chegar e dizer que é o fim Será que você não consegue entender, que um grande amor não acaba assim Nas consequências da separação Será que você não tem medo de uma solidão Será que você não tem medo de uma solidão Será que você não tem medo de uma solidão Dá um bom